Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos a Deus por mais esse dia. Pedimos sempre a sua proteção, a sua orientação, que o Espírito Santo nos guie para que possamos receber e absorver as palavras da nossa novena tão amada e tão abençoada. Vamos lá dar mais um passo ao lado de Maria nessa caminhada? Iniciamos a nossa novena de hoje, dia 28 de julho. A leitura que eu ouvi ontem fez com que eu desejasse ainda mais me colocar nas mãos do Senhor, meu Deus, até o ponto de Ele me tornar completamente agradável aos seus olhos. Qual seria o sentido de viver se nossa vida não está em sintonia com o Deus que nos criou? Desejar ser argila nas mãos do Senhor é com toda certeza a melhor oração que podemos fazer. Mais que palavras, a oração agradável é o esforço constante de nos deixar moldar, segundo a benevolência do grande oleiro. Nossa vida seria muito diferente se, em vez de nos perguntarmos o que queremos, perguntássemos-nos o que Deus quer de nós. Somente a intimidade com Deus fará com que percebamos o que Ele quer de nós. Se Deus é apenas um conhecido, dificilmente sentaremos com Ele à mesa. De todos os dias da novena até hoje, eu posso dizer para vocês que essa palavra é uma das mais marcantes para mim, uma das mais profundas e uma das mais reflexivas. porque sempre estamos aqui falando e desejando termos intimidade com Deus, né? E foi uma grande resposta para mim. Que a gente se deixe nas mãos de Deus e que permita que Ele nos molde, né? Segundo a nossa vontade. Achei lindíssima a palavra de hoje. Espero que tenha tocado muito o coração de vocês também. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça teu pedido ou agradeça tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada por essa palavra linda de hoje. Tenho certeza, muitas pessoas estão precisando ouvir. É um presente, uma dádiva, estar fazendo essa novena. Obrigada, obrigada, Senhor, mais uma vez, por nos fortalecer, nos manter nesse caminho. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos proteja por intercessão da Virgem Maria, do glorioso São José. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã. Tchau.